Você verá que mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. Sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro menino, redescobrir seu lugar. Pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que mesmo assim, continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora, agora é brincar de viver. Não esquecer, quem é o centro do universo, assim é maior o prazer. Você verá que mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. Sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Que eu desejo amar, a todos que eu cruzar, pelo meu caminho. Como eu sou feliz, eu quero ver feliz, quem eu dá comigo, vem. Sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Sua imaginação, a arte de sorrir.